Oi gente, bem-vindos a mais um Nina Truck. Estou aqui com o Eron, maravilhoso. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha que é super importante. Tô super animada pra conhecer a nossa menina de hoje, muito especial, que é a Micaele. Ela tem 19 anos, ela é super autoastral, sargitariana, me identifico. Ela é uma querida super fofa, muito alegre, mas ela tá com o autoestima um pouco baixo, sabe Eron? Ela tá com o cabelo bem danificado. Parece que tem bastante química aqui e eu acho que ela não aparenta ter 19 anos, ela aparenta ter bem mais. Verdade, o cabelo tem esse poder, né? Sim, mas eu acho que pode melhorar bastante aí o visual dela. Ela ama maquiagem, adora tutoriais, então a gente precisa dar um up nessa autoestima. Vou deixar com a gente. Vamos? Vamos lá? Vou colocar aqui no dia de início pra gente encontrar com a Micaele. Partiu! Não, é pra cá, Eron. Mas é contramão, Nina. Ai, é contramão. Não, então... Ai. Então vai reto, Eron. Ai, meu Deus. Oi, Nina. Tudo bom? Prazer. Olá, Micaele. Tudo bem? Tudo bem? Prazer te conhecer. E aí, tá ansiosa? Tô, bastante. O que você imagina dessa sua renovação? Nossa, uma mudança total. É. Conta pra gente um pouquinho do seu cabelo. Você é loira há bastante tempo. É, sou loira há bastante tempo já. Você faz bastante química, né, Micaele? Faço, bastante. Muita progressiva. Sim. E seu cabelo tá bem danificado. Tá. Então acho que a gente tem que discutir um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem muitos processos aí. A gente vai ter pra ter um bom papo. Então bora conhecer o truck. Vamos. Tá ali te esperando. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Bem-vinda! Nossa, gente! Ai, é lindo! Gente, é lindo! Gostou? Gostei, amei. Conta pra gente, tem algum apelido? Tenho. Tem? Mica. Nossa! Adoro Mica! Também gosto bastante. Não, e Mica combina com o micro, que é como eu vou deixar seu cabelo. Ai, meu Deus do céu, Heron! Brincadeira, brincadeira. É com você então agora. Deixa comigo. Tá nas suas mãos. Tá nervosa? Um pouco. Vou te confiar. Relaxa, que aqui o trunk é seu agora. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Mica, dá pra você perceber o quanto seu cabelo tá fragilizado, né? Sim. Vou cortar agora, vou fazer um corte na altura do final do teu pescoço, pra dar uma alongada, vou dar um pouco de movimento, pra dar um aspecto de cabelo mais saudável. Mica, aproveitando, eu vou te apresentar a nova linha de 3CM, Solar Repair, que é uma linha que foi desenvolvida pro verão. É muito legal, é uma edição limitada. Ela contém hibisco e óleo de oliva. Você vai adorar. E falando em questão de coloração, Mica, o teu cabelo ele tá muito frio pro teu tom de pele, o que envelhece demais pra uma menina que tem 19 anos, entendeu? Entendi. Então a minha intenção aqui é de deixar o cabelo um pouco mais dourado. Tudo bem? Tudo. Tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Nica, esse shampoo da linha Solar Repair, ele restaura o brilho e ele não tem sal. Ai, que bom. Muito legal, muito bom. Tá sentindo o cheirinho? Tô, uma delícia. E aí você aplica o condicionador, que é o que eu vou fazer agora. Agora, espalha bem o condicionador na palma da mão e aí você começa pela ponta, tá? Agora, como o teu cabelo vai estar mais curto, aí você separa assim, ó, e aí você vai aplicando, entendeu? Sem pressa. O condicionador já vai desembarassar o teu cabelo. Tá sentindo que ele tá desembarassando, ó? Tá sentindo? É uma dica super importante pra você. Sempre usar uma espátula pra pegar a máscara, tá? Sim. Não colocar assim, direto à mão, entendeu? Entendi. E aí você usa um dente pra distribuir melhor o produto, entendeu? Entendi. E quanto tempo você costuma deixar o creme de tratamento em casa, Mica? Eu deixo uma meia hora. Meia hora? Deixa eu te explicar. O produto hoje, ele tem uma tecnologia. Então, no máximo, dez minutos, tá? Eu aconselho cinco. Cinco minutos é o suficiente pra você tratar e recuperar o seu cabelo. E aí, prontos? Pronta pra você. O cabelo vai ser uma surpresa. Tá bom. Tá nervosa? Tô ansiosa pra ver. Um pouquinho, mas eu tenho certeza que agora ela vai ficar maravilhosa nas suas mãos. Vou arrasar, tá? Tem várias dicas pra ela. Então, acho que foi legal, né? Foi maravilhoso. Depois a gente vai finalizar depois da maquiagem. Tá bom? Tá bom. Agora você é minha, Mica. Vamos lá. Vamos. Bom, a Mica já está com a pele preparada, hidratada. Eu vou usar primeiro um corretivo laranja. Antes da base mesmo, pra esconder suas olheiras. Elas são um pouco mais escurinhas, então esse truque do corretivo colorido é bem legal. E aí, por cima dele, eu vou passar um corretivo no seu tom de pele mesmo. E me conta, você já foi maquiada antes? Você mesma faz sua maquiagem, né? É, eu mesma. E nunca foi maquiada? Não. Como que está sendo a sensação? Maravilhosa. 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 Maravilhosa, né? Ai, meu Deus, gente. É tipo uma massagem, não é? É. Então relaxa. Tá bom. Você vai ficar mais linda ainda. Então, menina, eu nunca sei como fazer contorno. É muito fácil, ó. Bom, eu faço sempre uma linha da sua orelha até a boca, mas eu não chego até a boca. Deixo uns três dedos de distância. Então eu uso um marronzinho pra contornar, pra marcar bem, esfumo. Sim. E aí agora eu tô passando blush, um mais rosadinho, que é bem aqui na maçã do rosto. E você pode contornar além da bochecha, você pode contornar um pouquinho aqui na lateral da testa, um pouquinho aqui embaixo. Então tem vários pontos do rosto. Estou finalizando com um brilhinho igual o meu, pra gente ficar combinando. E agora o Eron vai vir terminar o seu cabelo. Depois você vai se trocar com o seu look bapho. E aí é a hora da revelação. Como tá o coração? Nossa, tá acelerado. Gente, quando desligou a câmera, ela começou a chorar. Vocês acreditam? Muito triste, ficou segurando o choro. E aí, Mika, você tá ansiosa? Tô demais. Eu também tô pra tua reação, na verdade, né? A gente ficou muito feliz com o resultado. E eu, pelo menos, com o cabelo, a Nina com a maquiagem. Tá linda. Todo mundo que viu até agora falou, nossa, que linda. Vamos lá? Vamos lá. Tá pronta? Tchau, tchau, tchau. Tô. Tá mesmo? Acho que tô. Um, dois, três e... Ah! Chora, chora. Pode chorar. Você gostou? Gente, tá muito diferente. Tá demais, né? Gostou da make? Gostei, amei. Coloquei um brilhinho aqui. Eu deixei sua maquiagem mais leve, assim, porque eu achei que ela tava muito pesada pra sua idade, sabe? Você viu o dourado que eu coloquei no cabelo? Ficou mais saudável. Ficou um ar mais saudável, né? Sim. Então vamos cuidar desse cabelo, recuperar, porque teu cabelo é bom. Ai, que lindo esse sorriso! Obrigada, viu? Espero que você tenha gostado do dia a dia. Fica, foi um prazer te conhecer, viu? Foi um prazer também. Foi o que ele falou, tava bem com cara de... Mais velha, tudo. A maquiagem ficou maravilhosa também. Agora aprendi como é que se maquia, tudo certinho. Porque eu sou nova, não exagerar muito, ir devagar. O cabelo também ficou legal a cor. Agora eu tô realizada. Vou dançar radical, né? Cortei ele bastante. Tô me sentindo bem melhor. Segui tudo, cuidar dele direitinho. Não ficar passando muita química, muito produto. Cuidar dele certinho, como o Heron ensinou. Também pegar leve na maquiagem, como a Nina falou, tudo. Segui os passos direitinho. Fiquei muito feliz de conhecer a Mika. Também. Uma fofa. Apesar dos 19 anos, acho que ela chegou aqui meia travadinha. E eu espero que isso tenha um significado importante na vida dela, essa renovação. E que as pessoas possam levar essas informações pro dia a dia, que é muito importante. E acho que a principal queixa dela era a questão do autoestima. Então espero que com esse dia que ela passou aqui com a gente, ela tenha um super up na autoestima dela. Que ela se sinta mais bonita. Se vocês também acharam a Mika uma fofa, uma querida, deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E comenta o que vocês acharam da renovação. Um beijo grande. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.